Bom, pessoal, esse vlog foi gravado no sábado, eu deveria ter postado ele no domingo, só que eu não fiz isso, porque no domingo eu prestei concurso, então eu fiquei o dia todo fora, e como eu cheguei de madrugada do casamento, então eu não tava dormindo direito, acabei indo dormir mais cedo, na segunda, que foi ontem, eu fiquei o dia inteiro fora, cheguei em casa à tarde, ainda foi meu primeiro dia de zumba, então eu tava acabada, 9 horas eu já tava dormindo. Então, infelizmente, eu não consegui postar esse vídeo pra vocês no domingo, mas eu estou mandando ele hoje, né, depois do vídeo da indicação do canais, e fiz essa introdução só pra explicar pra vocês, por isso que eu estou com a mesma roupa da indicação do canais, certo? Então eu espero que vocês gostem e que acompanhem aí até o final. Beijos, tchau! Oi, parofada! Cadê os parofens? Deixa eu mostrar meu relógio de ouro, vai lá, velho! Estentação! Nossa, olha só que é estentação! Olá! Tudo bem? Bom, pessoal, eu não ia fazer vlog hoje, mas a gente tá indo pro casamento de Joinville, e eu sabia que a van ia dar muitos eventos, assim, muitas coisas legais, então eu resolvi gravar o vlog de hoje pra vocês, pra mostrar um pouquinho. Então vocês fiquem aí com algumas imagens da van, algumas folias nossas dentro da van, e eu vou tentando mostrar pra vocês o restante do dia. Claro que já é depois do almoço, eu não gravei a parte da manhã, mas tá valendo, né, então até daqui a pouco. Hoje não vai rolar, não, 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 hoje não sou mais eu, hoje não me prendeu, hoje não vai rolar, não, 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 não. Olha só! Vamos lá, não, 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 não. Vamos lá, não, não. Vamos lá. Opa! Vida leva eu, veja milha, me levar, vida leva eu, estou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Vida me levar, vida leva eu, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Vida me levar, vida leva. Vida leva eu, deixa a vida me levar Vida leva eu, deixa a vida me levar Vida leva eu, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa! E aí eu vou pegar você... E aí eu vou pegar você... E aí? E aí? UUUU! Vento seu! E aí? E aí? E aí? Eu era... Abaixa o volume aí tio Abaixa o volume porque a dona vai cantar Obrigado Abaixa o volume, cantando por lá Abaixa o volume, cantando por lá Com vocês! Com o amor Com uma flor que desabrochou Neste peito bem Com o amor Com uma flor que desabrochou Pelos morrer Nesta solidão Sem ter alegria Sem ter alegria Não há tristeza Não branto de dor Que dos olhos cai É porque pensei Amém Amém E chamam Amém Amém Bom pessoal a gente vai seguir pro casamento agora Que vai ser no Yacht Club aqui de Joinville Vou filmar lá pra vocês E hoje eu não gravei make, não gravei nada assim pra vocês Porque como eu tô numa casa estranha Não tenho tripé nem nada Então hoje eu vou ficar devendo Hoje eu tô com um vestido florido E social Deixa eu mostrar pra vocês Com uma estilo Melissa Mas é da Zaxi E eu vou filmar um casamento lá pra vocês hoje Certo? Então até daqui a pouco Música 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 A gente virou ele muito bem e é a boa oportunidade, aproveita e faz, segura ele agora, foi ele que pressionaram alguém e deixou assim cabulado, é livre de espontânea vontade, que você está diante de mim e de todas as testemunhas dessa oportunidade. Todo mundo ouviu aí, deu para ouvir bem? Não? Olha só, viu? Tá livre, então a gente sabe que eles estão aqui porque querem ter um compromisso ainda maior do que eles já estavam tendo até um certo momento. Pega a mão da sua noiva e olhando os seus olhos, diga assim a ela, colocando a sua aliança, né, no seu dedo, diga eu, que eu disse o nome, né, recebo a ti, Tatiane, por minha esposa. Música 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 Música